Jeff Dummer, Jeffrey Dummer É o nome de serial killer, Jeff Dummer Não é haver assim a chamada, acho que assim One man, one life, very bold The skill of the 17th name Is Gommison, Jeperson Oh, o ratão Sabe, sabe E eu vi o pessoal julgando os outros Ah, mas esse pessoal merece morrer também Fica aceitando bebida de estranho na festa Tu aceita, cara Três da manhã, o cara Fica lá na mão, tem uma rainha que vem Ih, tá sério Caralho 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 Meu amigo aqui, meu amigo aqui Ele poderia falar Tá com droga, tá com droga Caralho Tá com droga Me dê, me dê, me dê